Onde está? Onde está? Onde está você, meu amor? Onde está? 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 Onde está So hot, you make me chill Fireball, you know you taste like ice, feel so good Onde está, onde está, onde está, onde está você, meu amor Onde está, onde está, onde está você, meu amor Onde está, onde está, onde está você Onde está, onde está, onde está você, meu amor Breathe me, take me on a rocky path Breathe me Easy, move me to the other side Breathe me, shake me up and out Fireball Come on, me, come on Fireball Come on, me, come on Come on, me, fireball Come on Come on Come on Come on, me, come on Come on Come on Come on Come on A CIDADE NO BRASIL